Tô chegando no fandango e venho louco pra dançar Mulherada se a prepare porque o bicho vai pegar Tô chegando no fandango e venho louco pra dançar Mulherada se a prepare porque o bicho vai pegar Fico num canto espiando e chinaredo Eu gosto de chegar cedo pra esperar o bicho na toca Fico num canto espiando e chinaredo Eu gosto de chegar cedo pra esperar o bicho na toca Quem me desculpe pelo ditador vencendo Primeiro arruma o terreno pra depois plantar manhoca Quem me desculpe pelo ditador vencendo Primeiro arruma o terreno pra depois plantar manhoca Tô chegando no fandangue, vem um louco pra dançar Mulherada, se apreparem, porque o bicho vai pegar Tô chegando no fandangue, vem um louco pra dançar Mulherada, se apreparem, porque o bicho vai pegar Aô, bate quente! O bicho tá pegando de voceira! Tô chegando no fandangue, vem um louco pra dançar Mulherada, se apreparem, porque o bicho vai pegar Tô chegando no fandangue, vem um louco pra dançar Mulherada, se apreparem, porque o bicho vai pegar Eu sou baileiro e não sou flor que se cheira Quando escuto uma vaneira, com lixo só lá do pé Eu sou baileiro e não sou flor que se cheira Quando escuto uma vaneira, com lixo só lá do pé E saio ivano parecendo um lobisome E essa fúria só me sonhe no braço de minha mulher E saio ivano parecendo um lobisome E essa fúria só me sonhe no braço de minha mulher Tô chegando no fandangue, vem um louco pra dançar Mulherada, se apreparem, porque o bicho vai pegar Tô chegando no fandangue, vem um louco pra dançar Mulherada, se apreparem, porque o bicho vai pegar Olá galera, nós somos a banda de vaneira Mate Quente E nós queremos avisar a galera aí, que quer assistir melhor o show do Mate Quente aí No show livre, que está no Youtube, também nas plataformas digitais aí Toda a galera que quiser assistir o Mate Quente Valeu!